A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveite bem Não se preocupe com anos e anos e anos de vida Quando se preocupe com anos bem vividos Entendeu? Às vezes tem pessoas que morreram com 25, 30 anos Mas tiveram uma vida boa, intensa Fizeram caridade desde sempre Foram iluminadas Não é? Tem gente que vive 80 anos e não fez nada grandioso Nem para a própria família, nem para os próprios parentes Então, como que vamos ser felizes? Faça chuva, faça sol Dia claro, dia escuro Vamos viver essa porra Certo? E essa é a missão pra sempre Pra sempre Entendeu? Então Essa é uma missão eterna Caso você decida a feitá-la Um grande abraço A CIDADE NO BRASIL